Muitas vezes hoje invisibiliza a participação dessas pessoas. É muito importante que nesse momento nós possamos repensar o que é a militância no Ceará. Que nós possamos repensar acima de tudo a importância que nós damos à figura da mulher travesti. Que as travestis possam ser respeitadas, possam parar de ser assassinadas e que elas possam ter sim o direito ao emprego formal, a ir para a rua se quiser. Mas que elas têm direito à educação. Pelo fim do bullying, pelo fim da higienização, como ela mesma dizia, todas são travestis, até que se redesguinem sexualmente falando. Aí sim podem ser transexuais. Não é porque a palavra travesti se deturpou ao longo da história que nós podemos esquecer a importância dela. Lena, eu não sou travesti, eu sou um gay cisgênero. Mas, enquanto eu puder também levantar essa bandeira, eu levanto. Mesmo no meu lugar de fala, não sendo do lado das travestis. Mas que eu possa pegar na mão delas e juntos a gente possa caminhar por mais igualdade, mais respeito. Porque até as gays afeminadas também sofrem preconceito na homonormatividade. Mas é isso aí, Tina. Se tu não estás aqui, nós estamos para te homenagear, te agradecer. Por essa casa que nos acolhe hoje e por todas essas meninas maravilhosas que têm engrandecido. Militância, as de hoje principalmente, só estão sentadas numa cadeira, de trás de uma mesa, assinando papéis, porque existiu Janaína Dutra, porque existiu Tina Rodrigues. E ainda da remanescência daquela época, está aqui para contar a história da Occi. Aperta o play, viu? Aperta o play. Aperta o play. Aperta o play. Aperta o play. Amém. 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 Obrigado, Rodrigo. Os aplausos para Tia Rodrigues. Pode falar. Pode falar. Pode passar uma palavra. A última ajuda aqui, ó. Só segurar aqui. Só terminar. Bom, eu vou deixar. Vai aparecer ou não vai? Vai cá, mano. Fique, vem por aí, por que você se destaca. Gente, nós estamos aqui hoje para comemorar o aniversário do Rafael e agradecer pela iniciativa do Barbarizou. Mandando aqui também um beijo especial ao único descanso. E dizendo que a Tina sempre disse, sempre quis, é que nós possamos estar unidos hoje por um bem maior que é a nossa sobrevivência, a condição de existir da população LGBT. Embora, muitas vezes, as letras não caminhem juntas, para a sociedade todos somos um só. Então, na hora de um homofóbico, transfóbico, lesbofóbico, ele não vai saber distinguir, nem vai entender o que é fluido, binário, não binário. Para eles tudo é viado, para eles tudo é travesti, então é muito importante que as lutas internas do movimento, elas parem de segregar e elas possam unir. Como assim foi em 1980, que a gente possa simplesmente lembrar das bandeiras de luta e daquilo pelo qual o ideal começou. O ideal, antigamente, era para poder ficar na Avenida Duque de Caxias, em pé, brincando, atraindo algum namoradinho, alguma coisa. Mas era o simples fato de estar ali que o secretário de Segurança Pública da época, que hoje está na Avenida Prefeitura, não permitia. Dizia que era vadiagem, dizia que era isso, e vocês todas foram para o jornal, saíram à rua. Eu acho que ali em Fortaleza, as pessoas, elas tinham que valorizar mais as pessoas, valorizar mais e respeitar as pessoas que passaram por tudo isso. E se nós, eu, eu sou uma das últimas que estou aqui presenciando aqui, o Maedo Mendes também, né, que a gente presenciou, que a gente se firmou e está aqui até hoje, acho que ele vai ter um pouco mais de respeito. Graças a Deus, a Tina, de onde Deus o tem, ela partiu sendo presidente da Associação de Travestis, porque quando as travestis não morrem, a gente não sabe, não é isso? Esse caso não abandone, a gente não vê mais, mas ainda bem que ela foi reconhecida, ainda bem que ela foi reconhecida sendo a presidente da Associação das Travestis, porque senão seria mais ou menos espantistas, né? Mas eu queria, sinceramente, como você está falando até agora, eu queria mais respeito para as pessoas que passaram, porque, na verdade, nós não tínhamos o direito, aí a pessoa falou, ah, liberdade de expressão, você não sabe nem o que ele está falando. Quando as pessoas eram retiradas, nós não estamos bem, tranquilos, enquanto você estava no palco, ia ser retirada, ia ser presa, tudo por palco, por camburão? Aí você, algo que era liberdade de expressão, você não sabe o que ele está falando. Tortura, Barra do Ceará, a polícia levava você para lá, Barra do Ceará jogava você em alto, colocar para que eles pedrem-se para você buscar peixe. Enfim, você não sabe o que ele está falando, você sabe o que ele está dizendo, vocês hoje estão com o mesmo mamão com açúcar. Nós que somos bravas, nós que fomos bravas, e a gente procura somente isso, respeito de todo mundo. Se nós somos velhas, antigas, graças a Deus que estão aqui ainda, não é muito mais tempo, mas eu posso dizer que eu passei tudo isso e não quero que volte. Tina, você sempre vai ser presente, com suas alegrias, com suas tristezas, com aquela cara que você tinha, tipo, de tristeza que você chegava, não, 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 você sempre vai estar presente, juntamente. E o presente é, nós começamos juntas como Tina, você vê que era a Tina Magalha, a gente sempre brigou, mas lá no céu, Deus que a gente vai se encontrar, onde tiver, a gente vai se encontrar também, né? É isso aí. E é por isso que eu peço, para cada um é... É, só os agradecimentos. Só os agradecimentos. Rápido, viu? Lindo da mão, é lindo. Eu só quero agradecer, Rafael, pelo convite, né? Por me estar produzindo toda essa live. É com outro orgulho que eu estou aqui hoje. Quero te dar parabéns, agradecer as minhas que aceitaram o convite. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Arrasou, não é mais Jack, é Jacob e Ceará agora. A Jack e Laja. Tati, hi, looks. Obrigado, Flávia. Quero desejar os parabéns ao nosso querido Rafael Saldanha, do blog Normalizou, que nos acompanha em todos os grandes eventos de Fortaleza. E esse evento, o aniversário dele está sendo incrível, com todo esse alenco fantástico. Só as grandes estrelas do nosso estado. Parabéns, Rafael. Beijo, Tina. Beijo a todos vocês. Nicole, realizada, Liza. Ai, não, realizada é a Naila. Foi mais. Só Nicole e Liza, né? Na simplicidade. Agradecer ao Rafael pelo convite. Parabéns pelo aniversário. Agradecer a Sara Ramos, que me veste hoje com esses dois vestidos. A Ágara, que fez meu cabelo. E aí? Sara, eu me patrocino para a porta da velha. Agradecer. A Alessandra. Pai, que agradecer a casa. Pai, parabéns. Deixou você tudo demais. A paz e a gente conquista. Muito feliz em rever-las. Pai, isso. É Tira? Não, Tira. É Tira? Não. Olha o Kiara. Foi mal. Porque eu não posso dizer que ela está aqui. Um experimento de outro planeta. Vendo a vida na Terra. Parabéns, Rafa. Obrigado pelo convite. Obrigado, Jack. Obrigado ao Romero. Obrigado a todo mundo. E é um prazer estar com vocês, né? Nessa parelhinha. Por favor, fiquem em casa. Fiquem em casa, não como o Clonaldo. Em Filiato, né? Miss Flamburguê e Vila Manoasat. Queria agradecer ao Rafael pela oportunidade. Esse elenco maravilhoso. É a minha família que está me assistindo, meus amigos. Agradecer a Renato e a Éclan por esse dress maravilhoso. Agora, se calhar, vem pra cá, que eu não sou em elástico ainda, viu? A Amy vai pra ponta e a bonita fica aí. Olha. Tô tão pequena. Bom, queria agradecer. Parabéns ao Rafael. Obrigado por falar por lá. A gente vai me contar a música do Corpo. A gente vai me ensinar a live mais de sempre. Agradecer a Tawola Beach, que me ajudou demais. Agradecer a Renata Gasparetto e a Gisele Leiser. E é isso. Agradecer a casa, a Romana, por abrir espaço pra nós. Sim, a grande Porto Carola, o Bom Jardim. Agradecer. Pera aí. Não, a gente tem um remédio mesmo. Agradecer.